para hoje. Como vão vocês também? Gente, é o seguinte. A câmera dela está melhor, né? Vamos fazer os exercícios. Não! Vamos dar uma paradinha aqui no conteúdo, resolver mais exercícios para fixar, tá certo? Oi. Vocês imprimiram? O exercício que eu postei para vocês no final de semana, tabela periódica? Eu comentei ontem com vocês. Está aí? Pega aí, baixa o exercício, vamos pegar. Vamos resolver um pouquinho desse exercício agora, para poder dar sequência depois. Dar uma paradinha, fazer exercício, depois dar mais um pouquinho de conteúdo para não acumular muita coisa, tá? Bom dia, querido. A câmera do notebook dela é muito boa. Certo. Então, vamos lá? Pegar os exercícios? A câmera do notebook dela é muito boa. Se for necessário, quando for necessário, dá para ver esse quadro aqui atrás de mim? Sim. Vou escrever no quadro hoje, tá? Se for necessário. Se for necessário aí. Ou então eu vou escrever aqui no próprio exercício. Não. Na folhinha de vocês. Aí, quando vocês forem postar, é para postar a folhinha com a resolução ao lado. Tem questão aí que é só teórica, não tem como colocar a resolução. Mas para achar a família e período, tem como fazer distribuição eletrônica, etc. E aí, quando for postar, nada de colocar só gabarito, para colocar a resolução, tá? Vamos lá, pega a folhinha de vocês. Todo mundo com a folhinha? Alguém não tem folhinha? Fala aí para mim. Quem está sem? Oi. Bom dia. Bom dia. Quem não tiver como imprimir a folhinha, pode fazer pelo caderno ou... Como a senhora quer que envie? Pode. Você tem duas saídas. No caderno. Só que aí o caderno... Pode ser no caderno ou outra saída. Ainda bem que eu mandei que ele colocou a justificativa, né, velho? Eu mandei em PDF. Você abre um novo arquivo. E ali dá para digitar no computador a resposta. Você escolhe. Para mim, tanto faz, desde que você envie. Sim. Tá bom, então. Obrigado. Vamos lá? Vamos começar, meninos? Pela número 2. Eu fiz uma pergunta. Quem está sem a folhinha agora? Não imprimiu, mas dá para baixar? Tem como visualizar? Eu vou pegar. Baixa aí no celular, no computador, para visualizar a pergunta. Certinho? Onde é que está a atividade que eu mando? Onde é que está? Dá para fazer isso? Essa folhinha. Ótimo. Então, vá. Essa folha que ela está mostrando. Aí, a primeira questão diz... Segunda? Meu computador... Puxa, que horror. Acabou de queimar. Ai, Maria. Mas dá para baixar no celular também, Laysa. Como assim, Laysa? Olha lá, gente. Primeira pergunta é assim. Um elemento químico tem número atômico 33. 33. Eu vou para o quadro. Vai para o quadro aqui. Caralho, que susto. O computador tinha sumido. Nossa, você é um caderno direito, caralho. Que jeito que eu vou colocar aqui. Um elemento X qualquer. Tem número atômico 33. Viga para mim. Está conseguindo visualizar? Está cuidado. Meu quadro? Fala o microfone agora. Vamos falar? Sim, professor. Vamos nos comunicar pelo microfone. Sim, professor. Então, olha lá. Número 2. Eu vou tirar uma salinha do Corona. Eu não falei. E eu não estou gravando a aula, não. A 1, não, porque eu não falei ainda desse assunto. Vou falar daqui a pouco. Vou pôr para gravar aqui. E ela queria que a gente fizesse? Foi. Olha, você não precisa mandar a folha. Manda no caderno, então. Olha. Putz, é que pariu muito disso. Está aqui, 33 o número atômico do elemento. Aí ele quer saber, segundo a sua configuração eletrônica, qual é a sua localização na tabela. Então, qual o primeiro passo? Fazer a distribuição eletrônica dos 33. Então, como que eu vou fazer isso? Seguindo o diagrama de Palma. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6. Cheguei no 4S2. Aqui eu já tenho 20. Eu quero 33. Então, o próximo. 3. 3, D10 já deu 30. 4. Falta 3. Depois do 3D, pelo diagrama vem quem? 4P3. Isso, vem 4P. O P cabeceio, mas só faltam 3 para 33. Então, é isso aí que você disse. Coloca só 3. Fica a distribuição. Todo mundo consegue ver? Tudo bem, meninos. Agora, vamos... Ótimo. Fizemos a distribuição eletrônica, querendo saber a sua localização na tabela. Ou seja, qual é o período e qual é a família desse átomo na tabela periódica. Período é igual a quê? Número de? Camada. Ou número de energia. Então, veja. Última camada. Observa o número da frente. Cada númerozinho desse da frente é uma camada. Car 2, L. Número 2, camada L. 6 e 2. 8. Onde tem 3 aqui? 3S, 3P. Está longe, mas é 3. Terceira camada. 3D. Então, a camada M, terceira camada. Eu tenho 10, 16, mais 2, 18. E a última camada M, ó. K, L, M, M. 1, 2, 3, 4. Quarta camada, camada M. Aonde que eu vejo 4? Aqui e aqui. Quarta camada. Ok? Quanto de elétrons tem nessa quarta camada? 2 no subnível S com mais 3 do P da QAM. 5. Então, a última camada é a nossa camada que eu chamo de quê? De valência. Essa é a nossa camada de valência. Quantas camadas deu no total? 4. O número de camada é o número de período. Então, ele está no quarto período da tabela periódica. Tudo bem até aí? Período? Vejo o número de camada. Quatro camadas. É só olhar o número da frente. O maior é 4. Estou fazendo detalhadamente aqui para você. Mas você... Bastava olhar aqui. O maior número da frente é o número 4. Então, eu tenho um pincelão aí, por favor. Quatro camadas. A última é a quarta. Então, ele está no quarto período. Por quê? O número do período da tabela indica o número de camadas ou níveis de energia que ele tem. O PC da Lá já explodiu, velho. Agora eu quero saber a família. A família, ela é determinada? Pelo subnível mais energético. Subnível mais energético é o último pelo diagrama de Paulo. Então, o subnível mais energético vai me dizer qual é a família, grupo A ou grupo B. Então, lembrando, grupo A, subnível mais energético é qual? O S ou o P? O nosso aqui parou em P. Então, eu sei que ele é grupo A. Agora, e o total de elétrons? Então, grupo A. Uma mais dois, assim. É, agora, qual é a família? Porque grupo A vai do 1A até o 8A. Grupo B, do 1B até o 8B. É simples? Eu sei isso. Eu sei que ele está no grupo A, porque o subnível é P. Mas qual família do grupo A? Aí, eu vou saber através do número de elétrons de valência. Ah, olha aí. Ela somou o S dali, ó. Para os elementos do grupo A. O número da família, número da família, é dado pelo número de elétrons de valência. 5 elétrons de valência, família 5A. Pronto, essa é a posição do nosso elemento. Pronto, tira a patinha. Tira a patinha. Ok? Alguma pergunta aí? Ah! Obrigado. Tudo bem, então? Ótimo. Eu ia falar a MEC, essa foi a semana. Próximo exercício? Não. Copiaram? Copia aí, porque o nosso quadro é pequeno. Eu preciso fazer de um por um dos exercícios. Copia aí, para a gente poder passar para o próximo. É, mano. Mano, eu acho que não tem que conseguir eu mandar para vocês? Eu mandei igualzinho. Eu mandei igualzinho para ela. Mano, provavelmente a fonte da Liza deu uma pipocada. Mano, eu mandei muito bonitinho para ela, velho. Se tiver prazo, não vou apagar. E aí ela fala assim... Eu mandei muito bonitinho para ela essa atividade. E aí ela fala assim, aí no caderno, aí lá. Gente, comunica comigo agora oralmente, por favor, tá? Porque senão eu vou ter que ficar abaixando assim, ó, com a cara bem aí na tela de você, para poder ver o que está escrito. Não quero fazer isso, não. É muito feio. Não, acho que ela aceita. Ela só não quer o gabarito, ela quer a resolução. Então, próximo. Se não, o primeiro texto. É, mas eu acho que eu posso enviar mais algum documento. Assinale a alternativa em que o elemento químico, cuja configuração eletrônica na ordem crescente de energia, é fim da em... Então, termina em quê? 4S2. 3D. 3. Esse aqui, então... Olha, ele disse que termina nisso aqui. Então, esse aqui é o subnível mais energético. E esse aqui? Qual o número maior? 3 ou 4? 4. Essa aqui é a camada de valência. 4ª camada. Então, eu tenho aqui camada de valência. E tem aqui o subnível mais energético. Será que fica salvo no drive? Então, você não precisa copiar o caderno. Agora, vamos analisar. Pela camada de valência, eu sei o quê? Período. Concorda? Então, eu sei que nosso elemento está no... Não, sim. Período é 4. Período. Pelo subnível mais energético, eu sei o quê? Qual é a família B. Aí, eu olho. Subnível D agora, olha. Então, o que a gente disse? Grupo A, qual é o subnível? Ó. São dois grupos na tabela periódica que a gente tem. Dois grupos. O A inclui subnível S e P, como mais energético. E o grupo B, o D e o F, como mais energético. Só que toda vez que terminar em F, já é a família 3B. Se terminar em S, é o total de S de valência. S1, A, S2, 2A. Terminou em P ou D, eu somo o total de elétrons desse subnível com 2, sempre. Então, terminou aqui em D, ó. D é grupo o quê? A ou B? Grupo B. Grupo B, tá escrito aqui, ó. D e F, grupo B. Então, terminou aqui no D, subnível mais energético, é grupo B. O que é que eu faço? Porque o grupo B vai do 1B até 8B. Como é que eu sei qual é a família? Terminou em D. Qualquer valor de D, que eu vou chamar aqui de X, soma com 2. A mesma coisa se for em P. Qualquer valor P aqui, X, eu vou somar com 2. O X aqui nesse caso é 3. 3 mais 2? 5. Então, F é a única que não soma 2. Oi? F é a única camada que não soma 2. S e F. O F você já põe na 3B. Todo F é da 3B. E o S é o total do S. S1, 1A. S2, 2A. Entendeu? Entendi. Se for S1, 1A. Se for S2, 2A. Pronto. Faz esse resuminho aí, que você não erra mais. Então, o nosso elemento está onde? No quarto período, porque ele tem quatro níveis de energia. Família B. Por quê? Porque o subnível mais energético dele é D. Qual família do grupo B? Quinta coluna. Como é que eu sei? Somei o total de elétrons do subnível D com 2. 3 mais 2? 5. 5B do quarto período. Ok, meninos? Letra D, então. Resposta da 3, letra D. Põe aí. Copia e me avisa, quando puder. Passar adiante. Eu marquei dele. Eu não acho que... É o meu gabarito. O que eu mandei está sublinhado em verde, o que está se correto. Ah, tá. Posso apagar? Não. Não, né? Ele tira a formatação. Copia e me avisa, isso aqui é um resuminho bem esclarecedor. Vê? O que eu fiz, eu coloquei em verde as respostas corretas, aí depois... Bloco de nota. Ele tira o bloco de nota. Aí tem bloco de nota. É porque não pode ter mais... Tem um limite no de fora. Posso apagar? Pode. Pode. Então, vamos para o quarto. Ah, o quarto é teoria, ó. Ah, não, mas tem 19 elétrons ali no quarto. É um pouco teórico, mas a gente tem que aplicar aí essa teoria. Então, quatro, vamos ver. É teoria. Vamos ver aqui. Acho que é um pouquinho de teoria mesmo. Mas eu utilizo... Ah. É que você tem que ir na tabela periódica. Tá aí, Alice, na sala? Fala com a professora. Se você tiver... Como é que é o nome? Opa! Tá aí. Tá acompanhando direitinho, filha? Ótimo. Muito bom. Olha lá. Então, gente, a número... Quatro diz assim. Um átomo de certo elemento químico apresenta, em sua eletroceira, 19 elétrons. Vamos chamar esse átomo de X? Vamos. Olha, ele tem 19 elétrons. Mas a gente sabe que um átomo é um sistema eletricamente neutro. O que significa o sistema eletricamente neutro? O número de elétrons é igual ao de prótons. E o que a gente sabe também? Que número de prótons é igual ao número atômico. Então, a gente tem 19 de número atômico aqui. Representei aqui o número atômico, né? Representamos o número atômico embaixo do lado esquerdo do átomo. Agora, vou fazer a distribuição eletrônica. 1S2, 2S2. Até quanto? 19. 3S2, 3P6. Já deu 18. Para 19, falta quanto? 1. 3D1. Falta só 1 para 19. O próximo subnível é o 4S com 2. Mas só falta 1. Eu vou colocar 4S com 1. Pronto. Fiz 19, ó. 2, 4, 10, 12, 18. Mais 1. 19. Segui o diagrama de Linus Palme. Aí, baseado na configuração eletrônica, podemos afirmar que ele se localiza no terceiro período? O que vocês me dizem? Não. Não? Ele se localiza no quarto. Por quê? Por causa que o número de camada é mais energético. É energético. Isso. Camada de valência. Isso. 4 camadas. 4 níveis de valência. Que é a camada N, ó. Número 1, K. Quantos elétrons tem nela? 2. Número 2 aqui da frente, camada L. 6 e 2? 8. 8. Número 3, camada N. 6 e 2? 8. 8. Quarta camada, só 1. Então, ele tem 4 camadas. Portanto, está no 4 período. Então, a primeira está errada. A segunda, letra B. Ele pertence à família dos gases nobres? Não. Não? Qual família que ele pertence? Qual a família dele? Representativa. 1A. 1A. Isso. Como é que você sabe que a família é 1A? Por causa que o subnível de valência termina em S1. Isso. O subnível mais energético é o S. Terminou em S1. 1A. Olha o resuminho que eu apaguei aqui agora. Terminou em S. O número da família é igual ao número de elétrons do S. Então, é S1 1A. Se fosse S2. E geralmente o 2, S1, né? Como é que eu sei que é A? S ou P, grupo A. Tá? Então, os elementos da 1A se chamam metais alcalinos. Ele é um metal alcalino. O item aí dizia gás nobre. Qual é a família de um gás nobre? Ali, aquela minha tabela. 8A. 8A. Então, está errada a letra B. Fica correto. Família dos alcalinos. Metais alcalinos. Letra C. Ele é um elemento de transição interna? Não. 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 Ele é um elemento o quê? Representativo. Representativo. Muito bem. Vocês estão estudando, hein? Olha, a gente tem dois grupos. Grupo A, a gente chama de representativo. Qualquer elemento do grupo A é um elemento representativo. E do grupo B? Aí eu tenho duas possibilidades. Quando terminar em D, eu chamo só de transição, ou transição externa, ou transição simples. E quando for no subnível, mas quando terminar no subnível F, ou seja, se ele possui o F como mais energético, eu vou chamar de transição interna. Está vendo? Então, o nosso é grupo A. Grupo A é o representativo. Eu errei aqui a palavra. Escrevei representativo, né? É representativo. Então, correta a letra. Eita, caramba. É verdade. Põe aí. Está gravando o negócio do André. Agora copia isso daqui. Veja que eu estou detalhando. Você precisa aprender isso. E, copiando aí, nós vamos para o número 5. Mano, está gravando. Amanhã a gente tem outra aula, né? Vocês estão lembrados que amanhã vai ser reposição? Amanhã vai ser 10h20 que começa a aula. Isso. Justo. 10h20 amanhã a gente tem a aula, uma reposição, tá? E a gente vai concluir a feitura desse elemento. A DCG. Entendi, eu estava fazendo outra coisa. O Carlos postou muita coisa no status dele. Agora. Agora mesmo. Meu Deus. Depois ele tem dificuldade em clima, não é mesmo? Posso pagar ou não? Tem alguém copiando ainda? Não, o Carlos está registrado. O Carlos, ele pegou a dificuldade em clima. Ninguém respondeu, eu vou entender que posso apagar. E aí, eu vejo, o zap, o zap. Aí está lá o status dele cheio de coisa. Agora mesmo que ele mandou. Vamos começar aqui a distribuição eletrônica? Parte dela. Porque o quinto diz assim. Um elemento químico da família 4A. Não, um elemento químico está na família 4A e no quinto período da classificação periódica. Qual o número atômico desse elemento? Agora é o contrário. A gente tinha o número atômico, desenvolveu aqui, achou família e período. Agora é o contrário. A gente tem a família e o período e vamos ver qual é o número atômico. Olha o pensamento aí agora. Vai inverter. Então, vamos analisar aqui. Vamos analisar, sim. Essa parte vermelha eu posso apagar ou não? Calma, calma. O que é que escreveu aí que eu não vi? Espera aí. Ah, ela já fez. Ele já fez. Olha, gente. Espera aí a resolução do Cauã. Já fez para nós. Muito bem. Parabéns. Estou feliz aqui. Já fez, boa. De ver que vocês estão compreendendo direitinho. Calma, a gente já fez. Então, vamos ver aí como que ele analisou. Pedro, está gravando. Olha, nosso elemento está na família 4A. Agora eu vou mandar a próxima. No quinto período da tabela periódica. Certo? Agora exercício número 5. Meu Deus do céu. Então, ele está. Família 4A. Se é grupo A, subnível mais energético, S ou P. Quinto período tem 5 camadas. Então, veja. O nosso aqui... O quadro quase caiu. Começamos a fazer distribuição. Paramos aqui. 4 S2. Só que a gente quer chegar no quinto período. Vamos continuar aqui a distribuição até chegar no número 5, na quinta camada. Quando chegar na quinta camada, é família 4A. A gente vai colocar para os elementos, olha, do grupo A, o número da família, o número de elétrons dessa camada. Então, vai ter 4 elétrons no quinto período. Então, vamos dar continuidade aqui, olha. Depois do 4S2, vem o quê? 3B10. Não. 3, 4, P6. Chegamos no quinto. Só que a gente tem que colocar quantos elétrons? 4. Porque a família é 4A. Eu fiz em ordem, Pedro. É 1, 3, 4. Depois do 5S2. 3, 4, 5. Vem o 4D10. Depois volta para o 5P. Eu já tenho 2 aqui na quinta camada. Eu quero 4. Falta quantos? Falta mais 2. Pronto. Coloquei na quinta camada 4 elétrons. 2 no S, mais 2 no P. Agora, qual o número atômico desse elemento? Somos expoentes. 2, 4, 10. 12, 18, 20, 30, 36, 38, 48. 50. Número atômico? Número atômico é Z. Z igual a 50. Então, nosso elemento X aí, referido, tem número atômico? 50. Pronto. Compreenderam como é que a gente analisa? Puta. 5. Quinto período, 5 camadas. Vou fazer a distribuição até chegar no número 5. Cheguei. Mas só que na quinta camada, se ele é do grupo A, o número da camada é o total de elétrons nesta camada. Então, tem 4 elétrons na quinta camada. Cheguei aqui, mas só deu 2. Continuo no diagrama até chegar no próximo 5. Já tem 2 aqui, o próximo vai ter mais 2 para enterar 4. Feito o exercício. Depois que eu fiz isso, somo os expoentes. Por que que eu somo? Total de elétrons é igual ao número de próton, porque o átomo é eletricamente neutro. Pronto. Feito o exercício. Tudo bem? Joinha. Ótimo. Muito bom. Então, vamos fazer o sexto. Vou apagar aqui o número 5 de vocês. Vamos aproveitar de novo essa distribuiçãozinha, mas vamos ver o que o exercício quer primeiro. Número 6 diz. O subnível mais energético do átomo de um elemento químico no estado, fundamental, quando o número de próton é igual ao de elétron, é 5p4. Olha, praticamente o mesmo. 5p4. Meu Deus. Então, o que eu vou fazer? Vou pegar aqui, vou trocar. 5p4. Ele está puto. Olha lá. Daí, conclui-se que o número atômico e sua posição na tabela periódica é qual? Vamos ver, olha. Aqui é muito simples. Somar mais 2 aqui. Então, terminou em 5p4. Qual o número atômico dele? Somando tudo, vai dar o quê? 50 e 2. Então, o número atômico Z é 52. Tá bom agora. Qual a posição dele na tabela? Então, vejam. Vamos aqui completar a camada. Quarta camada, ó. Eu tenho 4S, 4P, 4D. Quarta camada, camada N. K, L, N, N. Vai dar 10, 16, 18, N, 18. M, N, O. Camada O, então, é a quinta. 2, N, O, S, com 4P, 6. Pronto. Essa aqui é a camada de valência, a última camada. Então, vejam. O período é igual ao número de camadas. Quantas camadas ele tem? Eu olho no número da frente. 5. 5. Ó, 5 camadas. Então, ele está no? Quinto período. Período. Quinto período da tabela. Mas qual é a família? Família, eu vou olhar o mais energético. É esse que vai me dizer a família. O mais energético. É o último pelo diagrama. Terminou em B. B é grupo A ou grupo B? Fala para mim. A ou B? A. A. Grupo A vai do 1A até o 8A. Qual família do grupo A? Qual é a coluna? 6A. 6A. Isso. Como é que vocês sabem? Soma com 2A do S. 6 elétrons. Isso. Eu pego o total do P, que é 4, soma com 2 da mesma camada aqui. 4 e 2, 6. O número de elétrons na camada de valência. Isso. 6 elétrons de valência. E aí a gente sabe. Para os elementos do grupo A, o número de elétrons da última camada é o número da família. Mas aí eu ainda pergunto outra coisa. Ele é um elemento de transição ou um elemento representativo? Representativo. Perfeito. Por quê? Porque ele está no grupo A. Isso. Então ele é um representativo porque ele é do grupo A, douta Bela. Mais uma pergunta que eu poderia fazer aqui. Ele é um metal ou um ametal? Ametal, acho. Ametal. Ametal. Por que ele é ametal? Por causa que no subnível de valência apresenta 4 elétrons. E o metal apresenta 1. E o metal apresenta 1, 2 ou 3. Ah, mas não é no mais energético. É na última camada. Entendeu? Então, se aqui na última camada tiver 5, 6 ou 7. Aí ele é um ametal. Se tiver 1, 2 ou 3, ele é metal. Então, está certo. Ele é um ametal. Mas eu vou olhar a última camada, tá? Aí, a camada, se der P, eu somo com 2 sempre. Para ver o total da última camada. Então, ele é um ametal. Para decidir se é um ametal ou ametal, olha a camada, não subnível. Isso. Isso mesmo. Olha na última camada. Então, eu posso fazer mais uma pergunta. Sendo ele um ametal, com 6 elétrons de valência, ele vai formar um cátion ou um ânion? Um ânion. Um ânion. Um ânion. Um ânion. Ele está ganhando ou perdendo elétron? Ganhando elétron. Ganhando elétron. Quantos ele vai ter que ganhar? 2. 2. Porque ele precisa sempre adquirir a estabilidade de um gás nobre. E essa estabilidade é dada com um total de 8 na última camada. Se ele já tem 6 para 8, ele recebe quantos? 2. 2. Então, ó, recebe 2 elétrons. Se ele receber 2 elétrons, a carga é B. Ele é ânion. Ele doa. Ânion, ele recebe. Negativa. Mas por quê? Muito bem. Então, a carga vai ser? Ele vai doar e ele vai ficar positivo, porque essa carguinha é negativa, já que é um elétron. E quem recebe fica negativo. Bivalente. 2 é bivalente. Gente, quantas ligações químicas ele vai fazer, então? 2. A ligação química é dada pela quantidade de elétrons que ele quer ganhar ou perder, se fosse um tempo. O átrio é bivalente. Viu quanta coisa a gente pode ver daqui? Começa a distribuir. Pergunta para ela. Certinho, meninos? Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Certo. Vocês não querem mesmo falar, né? Só um ou outro, sabe? Quando é na sala de aula, fica conversando, que é um cacete. Mas eu falo, caralho. Aí eu não peço para falar todo mundo. Eu falo. Oi. Não, é só por essa mesmo, pelo número de elétrons da última camada. Então, olha, última camada deles. Se nessa última camada você tiver um, dois ou três, ele é metal. Se tiver cinco, seis ou sete, ele é ametal. Se tiver exatamente oito, ele é um gás nobre, exceto o hélio, porque só tem a camada K, cabe dois. E ninguém me perguntou, no caso de quatro, aí, quando tiver quatro... Eu ia perguntar isso. É? Se tiver quatro elétrons, gente, observa aqui. Quatro elétrons de valência, aí ele pode ser as duas coisas. Então, eu vou ter, nesse caso, como há metal, só dois elementos, o carbono e o silício. Eu perguntei ótica. Aí eu estava com medo de perguntar e não sei entender o quatro. Agora, esse qualquer outro elemento são só três. Que é o germânio, aí sendo o metal de caralho, quatro positivo. É o estanho e é o bebê chumbo. Só esses serão metais, ó. Com quatro na última camada. E esses dois, carbono e silício, serão ametais. Com menos quatro, a carguinha deles. São ônions, então, conforme a ônion. Tá bom? Tudo bem? Ok. Então, assim é que eu vou saber aqui. Se é metal ou há metal, pelo número de elétrons de valência. Se é metal ou há metal ou gás nobre, né? Lembrando que gás nobre, se der oito, ele já é estável. Então, você não vai ter doação nem recepção de elétrons. Ok. Alguma pergunta? Alguém mais? Até agora, está tudo ok. É. Então, vamos fazer o seguinte. Tem o restante dos exercícios. Nós vamos concluir amanhã. Mas, se você tiver um tempo aí hoje à tarde, você pode pegar a folhinha e resolver o restante. Você já tem agora... A gente terminou o outro, velho. É. Condições que eu já tinha, na verdade, né? Mas tem mais ainda. Oi. Em questão do exercício, por exemplo, eu já terminei e eu coloquei as respostas, só que eu não coloquei a explicação todinha. Eu não coloquei tudo isso daí, mas eu tenho anotada. Eu posso ainda mandar para a senhora? Ah, você já enviou para mim? Já. As anotações. Eu já enviei a tarefa já para a senhora. Tá. Então, você... Tem jeito de você apagar aquela e enviar uma outra, igual eu tenho? Eu vou ver aqui. Se tiver... Tem como cancelar o envio, Pedro. Não, tem sim a opção de cancelar o envio. Ah, então faz isso. Manda para mim um completinho, para eu saber o que você fez. Porque daqui para lá, é muito aluno para a gente memorizar todas as conversas e todos os detalhes. E eu olho tudinho, porque eu quero saber se você realmente fez. Porque se você tiver feito detalhadamente, a chance de você aprender é grande. Perfeito. Obrigado, professora. Oi. No meu caso, o que estou fazendo no caderno? Eu preciso colocar as perguntas e escrever as perguntas no caderno? Ou basta só as explicações mesmo? Só a explicação. Coloca o número da questão. Então... É para a gente cancelar? O tema, né? Cancelei. Do exercício. Tabela periódica, questão 1 desenvolve. Só se tu colocou o ponto. Questão 2 desenvolve. Eu vou cancelar e envio. Você copiar. Agora... Pode falar. Pode. Pode. Pode sim. Já? Perguntas? Posso... Puxa. Doce. Deixa eu chegar lá. Mas eu vou te responder de antemão. A questão aí... Um detalhe. Está falando volume atômico, densidade, não está? Eu vou detalhar isso daí. Vou dizer para você aí com detalhes o que é isso. Então, você não precisa... Não precisa... Não postem agora, não, gente. Quem não postou, deixa a gente terminar a folhinha, tá? E vocês que vão lá cancelar e fazer de novo, espera até a gente fazer essa 17 a 18. Está certo? Ótimo, Pedro. Mas ela não tinha dito para enviar? Mas ela não tinha dito para enviar? Ana Clara Garcez. Clara Garcez. Não veio? Tá, tá bom, Cauã. Ana Clara Fontes. Eu sei o que ela queria dizer ontem, que ela me mandou atividade. Ela queria que...